Fala aí manos, aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Este vlog está sendo gravado em 4K, jovens Sim, então clica aí na engrenagenzinha, coloca 4K Pra vocês verem como eu sou bonito até em 4K, né? Vocês vão ver cada pelinho da minha barba, jovens Vlog de hoje em 4K Comentar sobre o episódio de ontem de WalkTest Foi um puta de um episódio Eu não vou comentar sobre o episódio em si Mas eu quero comentar sobre o futuro da série Muita gente já analisa episódios e tal Eu achei o episódio sensacional Achei um pouquinho de enrolação Mas achei que uma enrolação positiva Porque a gente ficou tenso, né? Aquela história do trailer, de cercar as grades e tal O Steven Oll, muito bom O Trevor do GTA, foi muito legal ver ele Mas o episódio de ontem foi para nos apresentar Negan Este era o objetivo do episódio Antes de ontem, perdão Este foi o objetivo do episódio Apresentar o Negan para a gente, certo? Mas por que Patife apresentar o Negan? Porque vocês podem ver que eles não mostraram o morto no final Pra eles não mostrarem quem foi que o Negan matou no final Espero que eu não precise colocar spoilers, tá ligado? Vou colocar no título que tem spoiler Mas enfim Por que que o Noam Zanagan e o Negan matou no final? A gente vai chegar nisso Vamos primeiro analisar quem foi que ele matou Quem dali ele provavelmente matou Eu fiz uma listinha das pessoas que estavam lá Talvez eu tenha esquecido alguém Mas os mais importantes estão aqui Rick e Carl você elimina Rick primeiro porque ele precisa de um líder Pra trabalhar pra ele e pra outra galera E o Carl porque ele manda aquela frase Se alguém fizer barulho Peguem o outro olho do menino Deem para o pai dele comer Então Rick e Carl 100% de certeza que estão a salvo Algumas pessoas falaram que viram a sombra do Carl No Negan Desencana Eu acho que foi talvez algum vacilo da série Ele vão ser Mano, não é isso Relaxa Eu tenho certeza que Rick e Carl Não foram comigo E Shone, Sasha, Maggie e Rosita Talvez Aliás Tem grande chance de elas não estarem mortas Porque quem leu o universo das HQ Sabe que o Negan não mata mulheres Não mata pessoas feridas E não mata crianças De acordo com o que me mandaram No Twitter Que no universo da HQ Ele tem essa paradinha dele Porque eu não sei É o que eu estou sabendo O que também salvaria nessa teoria O Daryl Mas a gente vai falar do Daryl mais pra frente Temos aí então O Aaron Eu acho que o Aaron não vai matar Eu sempre acho que o Aaron não é um personagem importante O Negan vai entrar E ele tem que matar alguém da série importante Pra ele chegar já com os dois pés no peito Essa é a parada do Negan Ele vai chegar E ele vai ser o vidão mais pesado dessa série Então ele vai matar alguém muito bolado Ele não vai matar, por exemplo, o Aaron Que é um secundário Eu acho que o mesmo vale pra Odine Vale também pra Rosita A Maggie Além dela ser mulher Então entra naquelas regras Eu acho que ele não vai matar a Maggie Porque a Maggie vai se tornar Um personagem muito importante no futuro Né Nesse ponto eu já cheguei E aí eu sei que ele não mata a Maggie A Maggie se torna um personagem importante Ah, a Patifma não segue a HQ Ok, mas eu acho que eles estão desenvolvendo A Maggie não pra morrer naquela situação E sim pra crescer no personagem dela A não ser que dê algum problema contratual Aí eu acho que eles matariam a Maggie Pra melhorar o personagem do Glenn Mas honestamente eu acho que isso tá um pouco fora do contexto Isso aí fica sobrando pra gente Abraham, Daryl e Glenn Meu papito pessoal Ele matou o Glenn Porra, mas essa é a única morte Uma das poucas mortes, aliás Que vai bater a HQ e a série Eu acho que sim Nenhuma morte bateu Então o clima de mistério tá por aí Eu acho que o Glenn é um personagem Que a gente gosta muito Então ele vai fazer falta Vai ser chocante Ao mesmo tempo que a morte do Glenn Potencializa o personagem da Maggie Tem inúmeros motivos pra acreditar Que realmente foi o Glenn que morreu Por que o Abraham? O pessoal levantou a questão de ser o Abraham Porque ele vem desenvolvendo melhor o personagem É um personagem que a gente gosta Eu acho que ele ainda não é tão influente Na série assim pra morrer Mas pode ser o Abraham E pode ser o Daryl Um ponto O Daryl está ferido Talvez tenha sido uma maneira Daquele brother lá da cicatriz Eu esqueci Mas são muitos nomes A gente acaba esquecendo O brother da cicatriz na cara lá Deu um tiro no Daryl E falou que ia ficar tudo bem O Negan Ele não mata pessoas feridas Então eu acho que com isso A gente também Eliminou o Daryl dessa lista Por que que eu acho que eles não mostraram O personagem final? Levando em consideração Que temos esses três nomes Glenn Abraham E Daryl Se o Negan matou o Daryl E eles colocassem Nesse episódio O Daryl morrendo O que ia acontecer É que muitas pessoas Iam deixar de assistir a série E eu acho que os produtores Já estão conscientes Se eles matassem o Glenn Eles poderiam às vezes Ter problemas contratuais no futuro Eles poderiam Às vezes Eles poderiam ter muitos problemas Mas eu acho que foi ruim Porque se o alvo realmente fosse o Glenn Que é o que eu realmente aposto de ser Esse tempo Que a gente vai ter que esperar Pra próxima temporada Vai estragar essa morte Ela vai tirar todo o impacto Dessa morte Então eu realmente espero Que seja o Glenn Ainda assim Porque esse tempo Ele pode ser O fato de não ter mostrado Nessa temporada Eu dedico a dois motivos Motivo número um Isso era pra tratar do Negan Não era pra tratar Da morte de nenhum personagem Então tipo assim Olha vamos focar no Negan O Negan é o personagem Que a gente quer desenvolver Se eles matassem o Glenn Ou o Daryl Ou qualquer um O Negan ia ficar apagado Todo mundo ia ficar mais de luto Por um dos personagens Do que necessariamente Empolgado Com a vida do Negan Levando então isso em consideração Esse grande break que eles dão Pode ser sim Pra matar o Daryl Então eles mantêm o público Preso até lá Eles começam a próxima temporada Se aprimorando mais Em alguns personagens Por exemplo O Jesus É um personagem Que tem muito a se desenvolver ainda Então eles podem Por exemplo O primeiro episódio Da próxima temporada Ser o Jesus E fazer a galera Pegar tipo um apego Pelo Jesus Para depois Eles arrancarem o Daryl Pode ser uma estratégia E também Para não perder público Eles não quiseram Matar ele nessa temporada Para não dar esse intervalo Das temporadas E o pessoal Parar de assistir Por causa da morte do Daryl Essa é uma Uma das coisas Que me faz acreditar Que tem sim Muitas chances do Daryl morrer Se fosse para matar o Glenn Eu acho que eles Podiam ter matado ali E acho que não matar Naquele episódio Foi muito errado Mas eu realmente acredito Que eles não mataram Porque eles ainda Não mataram ninguém Essa é a real Acho que eles vão estudar A reação do público Eles vão ver como que a galera Vai reagir antes E aí eles vão decidir Matar no início Da próxima temporada Eu acredito que está entre Glenn e Daryl Se matarem o Abraham Eu acho que vai ser Uma morte bem mais ou menos Apesar de que o personagem Estava se desenvolvendo legal Mas eu acho que não vai ser Tão impactante Apesar de que a entrada Do Negan Foi triunfal Eu amei esse episódio A hora que o Negan Entrou em cena Eu comecei a tremer E eu fiquei tremendo Até o final Até a hora que o taco explode Então Gente Foi muito foda Foi muito foda mesmo Eu acho que não dá Para ter certeza De nenhuma morte Eu realmente aposto No Glenn Não pelo HQ Porque a série Não seguiu o HQ Mas eu realmente Aposto no Glenn Porque eu acho que No contexto geral Da série Datas e tudo O Glenn é o que mais Se encaixa a morrer Naquela situação Além dele Se não for o Glenn Na minha opinião É o Daryl E agora eu quero saber A opinião de vocês Deixe aí no campo Dos comentários E eu posso realmente Falar uma coisa Já falei algumas vezes O Daryl é um dos meus Personagens favoritos Se ele morrer Eu vou ficar muito chateado Mas fiquem tranquilos Porque a série Vai continuar Muito foda Beleza Então é isso aí Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Deixe aí nos comentários O que vocês acham Quem vocês acham Que morreu O que vocês acharam Do último episódio E o que vocês acharam Do Negan Negan muito foda Meu Deus Até a próxima E valeu